Gente, eu acabei de chegar em casa e dentro desse saco tem uma chernobinha, que eu saí por causa disso pra buscar ela, eu paguei 5 euros nessa bichinha aqui, e aqui ó, tem mais 3 que eu comprei hoje também, eu não filmei limpando, mas elas também vieram bem feinhas, tá? Barbies antiguinhas são icônicas. E essa aqui ó, eu fiz um trucão aqui no cabelo dela, porque a franja dela veio cortada, e a outra ali ainda tá com os canudos, que eu quero fazer uns cachinhos ali na ponta, pensa numa bichinha cabeluda, é essa daqui ó, foca no rosto dessa garota que ela merece, muito bonita. E mais esse monte de tranqueira aqui ó, saiu por 8 euros tudo, aqui tem uns sapatinhos, tem umas coisas meio aleatórias, deixa eu mostrar por cima, vocês querem ver né? Ó, tem pente, tem uma borsinha aqui, tem isso aqui ó, que eu acho que é daquele can do hot skating, tem umas coisinhas aqui de pratinhos, ok? Enfim, uns próprios aleatórios. Vamos voltar pra Barbie né, que eu vim pra fazer o vídeo. Vou pôr aqui no chão mesmo, tipo, veio tudo isso aqui né, veio esse vestido azul, esse vestido cor de rosa, uma escovinha, ela tava com esse elástico aqui no cabelo, eu já soltei, pra variar né, toda chernobinha tem que vir com o cabelo lascado. Ela tá com umas botas meio doidas aqui, tem essa, esse vestido aqui, ai é justinho né, eu não tinha reparado nisso. Uma vez eu vi isso aqui na internet, essa Barbie com esse coraçãozinho, mas eu não lembro o nome dela agora. Ela tem esse vestidinho, e teria que ter um sapatinho cor de rosa também. Então, por ser da Barbie, isso aqui eu sei que é realmente da Barbie, tem até etiqueta aqui ó. Agora vamos ver essa roupa azul, ó, ela tem uma estampa, é a etiqueta da Barbie. E temos uma jaqueta aqui muito chique, porque vem essa fita, e tem um zíper, ele é funcional. Olha que chique. Só pode ser da Barbie né, pra ser chique assim. Olha lá, tem uma etiqueta. Olha só, é da Barbie, é daquela linha fashion, vou colocar aí na tela. Agora eu vou tirar a roupa aqui dela, pra ver também se esse vestido é da Barbie, e pra ver mais detalhes dela. Olha só, também é da Barbie, aqui tá o sapato, talvez seja da Barbie também. E nesse meio tempo a bateria da câmera tinha acabado. Mas o lado bom é que eu descobri, temos novidades? O que eu descobri dessa bichinha aqui, é esta Barbie aqui. Infelizmente eu não tenho nada dela, né, não tenho vestido, não tenho acessório, não tenho nada. A única coisa que tem aqui, é um brinco. E até a franja ela não tem, a coitada levou tesourada. Foi por ela não ter a franja que eu fiz esse penteadinho aqui. Outra também que tá com franja cortada é essa daqui. Essa também, ó, o rostinho dela tá bem apagado. E aqui na frente tava mais feio, daí eu tentei fazer uma invenção aqui. Cabelo também, lisinho, bem longo, não levou tesourada aqui, só na franja. E esta, ela tá intacta, o cabelo, né. A franja ainda tá meio doida. A outra coisa também, ela tá com o pescoço quebrado, essa aqui. Ó, ela não tem o... O negocinho que tinha que ter aqui pra segurar, né. As outras não, as outras estão de boa. E agora eu coloquei aqui pra vocês verem todos os negocinhos que tava dentro da Necessaire. Voltando aqui pra Barbie. Ela tá suja ainda, eu não limpei, eu não fiz nada. Ó, tá com várias marcas de sujeira no corpo. Ela vem aqui com tipo uma calcinha, né. Que tem o logo da Barbie, né, os bezinhos, tudo decoradinho. Nas costas dela tá dizendo que ela é da Indonésia. Vamos focar no rosto da bichinha. Também gostei dela, tem um rostinho bem bonitinho. Eu não tô conseguindo entender isso aqui. Mas a impressão que tá dando é que foi... Foi forçado esse buraquinho aqui. Mas não sei. O cabelo, eu acho que ela não levou tesourada. Tá com cara que não. E agora, já que todas as chernobinhas ali já tomaram banho, então, né, mais apresentáveis. Eu vou fazer o mesmo com essa daqui. Não vou deixar pra outro vídeo não, vai ser agora. Vou lá pro banheiro, vou lavar esse cabelo. Lavar o corpinho dela. E vamos transformá-la, né, que ela tá precisando. E vamos transformá-la. Como vocês podem ver, eu terminei. Tá todo mundo bonitinho. E nesse meio tempo, né, que eu tava fazendo, tenho mais umas... Como que eu posso dizer? Informações aqui pra dar delas. No caso, essa aqui. Agora eu lembrei o nome dela. Tava procurando aqui e encontrei. Esta é a Barbie Sweetheart. Meio óbvio, né, o motivo do nome, por causa do colarzinho do coração. Ela, pelo que eu vi aqui, ó, na imagem, parece que ela deveria, sim, ter um brinco. Então, eu acho que eu estava errada quando eu disse que foi a mulher que fez o buraco ali. Eu coloquei um brinquinho nela. Eu tinha um aqui sobrando. Não sei se é o da cor certa, né, se ela deveria ter brincos na cor branca. Talvez seja a rosa, porque ela é toda com o lookzinho rosa. Também coloquei um par de sapatinho rosa que eu tinha aqui. E eu tinha essa pulseira aqui sobrando. Daí, ah, vou pôr. Acho que vai combinar. E combinou, né, ela ficou chique. Esta Barbie aqui seria esta, que é a, como que chama? Blossom Beauty. Ela teria que ter esse vestidão florido, cor de rosa e tudo mais. Ele também, pelo que eu vi, ele se transforma. Ele fica nessa versão colorida e, ah, essa aqui, ó. E com essa versão assim, rosa. Daí você puxa a cordinha e ele fica... Desse jeito. Não temos nada dela, com exceção do brinquinho ali, né. Esse vestido também eu descobri o que que é. Ele veio de um fashion pack de noiva. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda guardado. É esse aqui, ó. Essa daqui também, agora eu sei quem que ela é, tá. Por isso que eu até deixei ela aqui com um biquininho. Também eu não tenho quase nada original dela. Com exceção desse boné, eu tava achando que ele era do Ken. É nada, fi, é dela. Pelo que me parece, não tem muitos vídeos no YouTube dessa bonequinha aqui. Que é uma das coleguinhas da Barbie. Daí eu vou fazer o vídeo separado e já informo quem que ela é. Então, por enquanto, fica uma surpresinha. Essa daqui eu não sei quem que ela é. Eu coloquei esse vestido só pra ela não ficar aqui, né, sem nada. Também pra eu ter umas botas ali nela, né. Aí ela vem com esse brinquinho roxo. E acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo, que ele deve já tá meio extenso. Espero que vocês tenham gostado de ver as bonitinhas aqui transformadas, né. Já fiz um dois em um, já apresentei as chernobinhas e já limpei elas. Porque senão eu acabar enrolando muito, né. E é isso, gente. Se vocês gostam dos vídeos das Barbies, deixa o likezinho. Que vocês me ajudam bastante. Me motiva a trazer mais vídeos mostrando essas belezuras aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus